Passo a passo! Let's rock, man! Rock and roll, bitch! Olha, olha o Vin Diesel, olha o Vin Diesel, olha! Olha só! Lex Luthor! O Lex Luthor! Tá foda, hein, véi? Não é chuva, né? Não, não, não. Aterrorizando... Na cidade do interior. Cowboys from hell! E aí, senhores, vamos beber um rumzinho? Olha a cara do Ale! Uma garrafa de rum! Ei, não, o Negulê hoje vai ficar todo, hein? Nossa, o Negulê é uma bicha, né? Vai ficar torto, vai ficar torto, 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 torto... Só um faz mal pra mim mesmo. Voltando aqui, os Cowboys from hell! Na cidade do... Do inferno? Na cidade do inferno. Surprise, Paradise! Do fundo não tá melhor, será? Nada! Chá, né, velho? Chá! Chá? Mano, tá quente? Tá quente! E aí? Toma energética! Toma energética! Toma energética! Vamos ver na outra ali se tem? Na outra não tem mais Heineken! Ô, buceta suja! Vou pegar a Estela! Que tá quente! Tá, tá uma delícia, hein! 16 graus! Cerveja geral daqui! 16 graus é foda! 16 graus! Você entendeu o que eu quis dizer? 16 graus! É a consciência dual! Será que os Lutas tá foda? É o jogo aqui mesmo! E aí, Alessandro? Hoje já bebeu umas biritas de 50 centavos? Só um pouquinho! Só um pouquinho! 16 graus! Ali tá vazio ali, ó! Aqui! Ó! Eu não gosto! Aqui eu não gosto é foda! Aqui eu não gosto! Lá, soltou o seu amigo e vou deixar você pagar essa! Tá! É foda, né? Bacanas! Não! O senhor é muito legal! De nada! Toma no cu, viu? Obrigado! Beleza? Hoje no Globo Repórter! Esta noite... Hoje no Globo Repórter! Shaquille O'Neal! O que acha que ele é lindo? Shaquille O'Neal aqui, mano! Ele é lindo aqui, ó! Kamikaze! E? Lex Glutton! Lex Glutton! Lex Glutton é a cabeça da minha! É o Cowboy From Hell aqui! Cowboy! Cabeça da onde? Da onde? Da onde? Olha que novizinho, novizinho! Rock'n'Roll, mano! E hoje quem eu encontrei? Quem, 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 quem? Meu caralho! Olha! É o amor de pessoa! Tudo concentrada nessa pessoinha aqui, ó! É nóis tiozão! E ela tá meiga hoje, olha! Que bonitinho! Ela tá meiga! A Dani tá meiga hoje! Só hoje! E aí, man! Não tá sabendo mais que lado que é, não? Oxi! Tem o que digo isso! Nossa! Pra mim! Tudo bom? Pra mim, da última vez, era aqui que a gente tinha pegado, meu! Tô brisando! O que foi desse lado que a gente pegou, meu? Ah! Aí a gente desceu aqui e foi lá pro outro lado! Ah! Nossa! Eu tava pensando... Eu tava lá na esquina ali, ó! Naquela esquininha ali, eu pensando que era ali! Mas eu liguei! Tô brisando... Plumelousão! Voilà! A gente blankou... Não me lembra, não me lembra Quando a gente vai, quando a gente vai Morro de ouro Valeu a pena, ei, valeu a pena, ei Vem da cruzão Valeu a pena, ei, valeu a pena Vem da cruzão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música